Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Boa tarde ao seletíssimo senhor presidente da Assembleia Exigiativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patro, muito boa tarde. Ao deputado Ulisses, muito obrigado de coração, boa tarde. Ao André, que está representando o nosso presidente aqui, boa tarde, né? Comecei um pouco nervoso aqui, é isso. Agora vai sair, vamos lá. É muito mais fácil estar dentro do campo com 70, 80 mil pessoas, mas sinceramente, faltam mil palavras para poder descrever esse momento, momento especial que eu estou vivendo, que Deus está me dando essa oportunidade de poder desfrutar. Eu que tive a oportunidade, devido ao meu talento, ao meu dom que Deus me deu, de poder jogar em três continentes diferentes, onde eu cheguei, eu fui muito bem recebido, entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente, deixei as portas abertas, fiz amigos, onde tem até hoje, com a educação que meus pais me deram, de poder saber chegar e saber sair, e vai ser sempre assim. E hoje está podendo receber esse título, eu que ano passado recebi o título de cidadão belo-horizontino, hoje estou recebendo o título de cidadão mineiro. Então, o que eu posso garantir para todos os mineiros, é dar sempre o meu melhor, para honrar o Estado de Minas, com toda gratidão, desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu sempre fui muito bem recebido, não só eu, mas como todos os meus familiares. Então, hoje, eu posso dizer, quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe, desde cedo, por onde eu vou, por onde eu viajo, por onde eu vou a trabalho, a passeio, eu sempre procuro carregar o nome da minha paraíba, que eu tanto amo, que eu tanto tenho orgulho. Então, com certeza, Minas está no meu coração hoje, é o Estado que eu vou carregar, já vem carregando, desde que cheguei aqui, no meu coração, vai ter sempre o meu respeito. Espero nunca desiludir vocês, espero dar sempre o meu melhor, não só dentro de campo, mas fora de campo também, sempre respeitando vocês, e que Deus sempre me abençoe para que eu possa, cada vez mais, honrar tudo que vocês estão me dando aí, que eu possa retribuir da melhor maneira possível. Muito obrigado a todo o meu coração. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti